Olá amigos Jotakos e sejam muito bem-vindos à continuação aqui do nosso gameplay de The Last of Us Part 2. Como sempre não se esqueçam de ajudar, dar aquele like épico e se ainda não fizeram, subscrever este nosso canal de Youtube, onde nós falamos com vocês sobre anime, manga e videojogos. Dito isto, vamos então continuar aqui a história do Joel e da Ellie. Ok pessoal, dia 2 em Seattle, podemos praticar ali com a guitarra se quisermos, mas vamos em direção à nossa amiga que estava ali um bocadinho disposta, afinal de contas um palpite estava certo, estava grávida. Vamos lá então ter com ela, a ver se está tudo operacional para continuarmos. Três dos assassinos do Joel já foram mortos, por isso, ok. Mas o que eu queria era assassinar a Abby, que foi quem matou o Joel com o ataque de golfe. E ela não está aqui. Ok. Por onde é que ela terá ido? Era mais ou menos importante a gente saber por onde é que ela foi. Penso eu de que... Ok, será que ela está para aqui ou será que pura e simplesmente se pôs na alheta? Ok, o eco. Meus passos. Mas palpita-me que ela se pôs na alheta. Aqui não temos nada. Exatamente. O que é um bocado estranho, mas... Alto, estará aqui? Alto, está aqui, está aqui. Vamos lá. A vomitar. Quete da gareia. Então... Deves estar com mau aspecto. Yep. Estás linda. Conseguiste arranjá-lo? Era apenas mau contacto. Na antena. Descobriram o que fizemos na escola. Ótimo. Boa. Toda a gente atrás de nós agora. Estou atrás do Owen. Desapareceu. Parece-me ser o melhor dito deles todos. O tipo bom da fita. E que a mulher dele também estava grávida. A mim parece-me ser, deles todos, o único bom senso. Ainda nada. Unidade do Owen e o deve comparecer na zona 2. O piso deve comparecer na zona 2. Confirma. Então, os números são locais. A estação de televisão onde estivemos é o 6. Há muita conversa a chegar do 2, por isso acho que deve ser a base deles. E se ajuda... ouve. A noite de ontem foi... Estúpida. Sim. Comunicadas baixas na zona 14. Todas as unidades disponíveis comuniquem. Daqui a zona 3. Unidade rima por perto. Quantos cicatrizes são? Desculto. Negativo para os cicatrizes. Um intruso solitário. Armado. Um intruso solitário? É o Tommy. Onde é a zona 14? Eu não tenho bem a certeza. Então adivinha. Se esta é a 7. E a 12 é aqui nesta zona. É fácil. É do outro lado. Deve ser alguns por aqui. No Hillcrest. Hillcrest. Ok. Estamos a caminho de Hillcrest. Ninguém está. Mais barra que saia a base. Eu vou atrás dele. Continua as skills. Ok? Ok. Peço que vamos seguir esta aventura a solo. Espera. Dá-me a mão. É para dar sorte. Não acredito na sorte. Eu acredito. Vamos lá então. Ter com o Tommy. Vamos deixar a Dina para trás. Vamos ver aqui uma Ellie a solo. Chegamos de pressa. É a Hillcrest. Chegamos. Será este o sítio certo? A tabuleta diz que sim. Este é mesmo o sítio certo. Ok. Tiros. Será que o Tommy está aqui por perto? Quais são as regras então? Todas as instruções por soldados da WLF têm de ser seguidas. Quem colaborar com a Fedra será executado. É necessário ter permissão para deixar a zona. O recolher é obrigatório manter-se em efeito até aviso contrário. Ok. Já vimos este anúncio. Este aviso antes. Deixa-me só ver. Este é aquele jogo que vale sempre a pena explorar aqui. Um bocadinho. Mas neste caso não fez boa. Valerá a pena deixar para ali. Está bloqueado. Posso sempre aventurar-me por aqui. Se bem que eu não sei muito bem onde é que isto vai dar. Vamos testar a abrir a porta. Não vai às vezes termos que sair daqui a correr. Ok. É uma espécie de um armazém. Ou é uma bancada de ferramenta. O que é isto? Boris Legasov. Tiro com arco. De Sanival. Em primeiro lugar. Ok. É um tipo especialista no tiro com arco. O que é que diz aqui esta nota? O que é que diz aqui? Não, nada mal. O que é o aniversário pai? O melhor assassino de clicadores de toda a ZQ. Muito bem. Missões. Indication e tal. Ok. Mais peças. Boa, boa. Isto é rico aqui em muitas coisas. Isto valeu a pena termos vindo aqui investigar esta situação. Boa, boa. Boa. O que é que temos aqui? Munições para o revolver. Eu queria era um arco. E flecha. Isso é que era muito cool. Matar pessoal sem fazer barulho. Ok. Esta está no máximo. Podemos fazer o upgrade ao revolver. Mas... A cançadeira está-me na mão, mas... Eu queria era fazer isto. O que é que nós temos? Capacidade. Estabilidade. Mas eu queria era este. Para eles precisam de 100. Mais 25% de dano. O que significava que nós tínhamos precisado gastar menos bolas. Por isso, se calhar, não vou fazer já nenhum upgrade. Vou esperar que cheguemos às 100 peças. Para fazermos este upgrade. Que parece-me ser o mais útil deles todos. De resto, deixa-me ver. Temos de medicação. Já fiz upgrade. É isto tudo. Improviso todos os objetos em metade do tempo. Preciso de 40. Tenho 32. Para chegar este, tenho que fazer o outro. Improvisar silenciadores. Improviso silenciadores da pistola. Silenciam tiros até se estragarem. Então posso ir para aqui. Não me parece mal. Se calhar vou fazer este. Em vez de ir para aqui. Bombas de atordoamento. Improviso aqui dos médicos mais eficazes. Também era capaz de ser interessante. Vou pôr um silenciador. Pronto. Pode ser que a coisa diária. O que é que acontece aqui no diário? Não sei agora. Acho que não sei. Ok. Vamos sair daqui. Temos ali os... Receita pela silenciadora desbloqueada. E por isso, temos aqui. Posso fazer um. E pode ser que... Ok. Basicamente. Um trap e uma garrafa. Ok. Mas pode ser útil. Ok. Sem silenciador. Com o silenciador. Vamos andar com o silenciador. Para experimentarmos. Como é que isto é. Ok. Pelos vistos, vamos ter aqui. As traseiras do sítio. Ok. Eu não vejo nada aqui. O que é que temos aqui? Nada. Está tudo cheio. Não vale a pena fazer loot. Por estes lados. Este foi este local que explorámos. Mas temos aqui mais coisas. Ok. Ok. E já apanhei tudo. Está aqui qualquer coisa. Está cheio. Mas temos aqui qualquer coisa atrás disto. Está cheio. Mais 8. Boa, boa. Acho que já temos comprimidos que cheguem. Ou não? Não. Precisamos de 40 agora. Vamos vir aqui. O cartaz. Dos WLF. Já tínhamos um daqueles. Acho que já tínhamos um daqueles. Acho que já tínhamos um daqueles. Picado e tal. Munição para o revolver. Isto é uma lavandaria. Uma lavandaria um bocado fraquinha. Metei aqui nada. De jeito. Pronto. Acho que já explorámos esta zona. Já não temos aqui mais nada. Salvo erro. Para procurarmos. Vamos subir aqui. Ok. Eles devem ir atrás. Eles devem ir atrás do Tommy. Aguenta que a cavalaria. Vai a caminho. Ok. Para onde é que eu quero ir? Ah. Quero atravessar para aquele lado. Possivelmente vou ter que ir pelos telhados. Está-se mesmo a ver. Ok. Aqui a resistência dos WLF. Merda para WLF. Merda para WLF. Temos aqui nada de muito útil. Temos aqui nada de muito útil. Ok. 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 Posso sempre subir aqui e avançar para o outro lado. Mas tenho a sensação que se subir aqui tenho mapa. Falando-se. Deixa-me ver o mapa. Que vou à loot que eu... Ah. Não deixe aceder ao mapa. Deixa-me tentar outra vez. Não. Tenho a sensação que se eu explorar posso encontrar aqui coisas interessantes. Tem uma nota. O que é que ela diz? Horace. Os lobos entraram no Quartel General da Fedra e encontraram os registros com os nomes dos membros. Eu fazia questão a começar a ir de porta em porta à procura de soldados. Não vou deixar que me executem na minha própria cidade. Quando as coisas acalmar tentarei regressar com um novo nome. Não consegui encontrar o Walfi. Deixei a comida dele no Alpendre, nas traseiras da casa. Se não voltar, dá-lhe muitas festinhas por mim. Ele sempre gostou de ti e da Sofia e Holanda. Ok. As munições. Acho que pode vir sempre a dar jeito. Deixa-me explorar aqui a parte de trás. A ver se encontramos aqui alguma coisa fixa. Acho que não temos aqui. Ok. Ok. Está-se aí. Boa Mais medication Garrafa Temos aqui mais nada para abrir Parece-me que não Temos aqui uma carta Que é o feiticeiro Sair O feiticeiro Uma carta de Boris Boris nunca é que nos fomos meter Era suposto os lobos melhorarem as coisas O exército A passar as bolas A Sam barcava os recursos todos Controlava as nossas conversas E dizia-nos o que fazer Para já os lobos estão a fazer exatamente a mesma coisa E agora estão a dizer que vão levar toda a gente para o estádio O quê? Eu cresci nesta cidade Sobrevivi ao surto nesta cidade Não vou para um campo de refugiados Para ter um palhaço qualquer Quando é que posso limpar o cu? Isto é a minha casa Se precisamos de um plano Não nos podemos contentar com mais do mesmo Assinado o Lee Ok Basicamente Eu substituíram uns tiranos Por outros tiranos Mas está muito porreiro o jogo Neste aspecto Vai-nos mostrando Através da exploração Um pouquinho Da história Do background E lá está Eu podia Perfeitamente ter evitado esta zona E avançar logo para a seguinte Mas ao explorar Uma pessoa fica a conhecer aqui Um bocadinho mais O background Nesse aspecto Estou a gostar deste jogo Nós vamos descobrindo a história Aos poucos E é muito, muito fixe Ok, agora a única hipótese Será mesmo para ali Eu não consigo saltar este muro Muito alto Deixamos ligar a lanterna Por isso Será por aqui Ok Será por aqui E Por aqui Oh não Não Cães Bolas Merda Merda Detesto cães Detesto cães Meu Fuck Mãe tem permido aí R1 para veres o rastro Do teu odor Como é que eu vou liberar aqui Do meu odor Caraças Tenho que arranjar aqui Uma maneira De me liberar do meu odor Outro cão Merda 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 Boa Que treta Como é que vais fazer esta situação Pessoal A mim palpita-me que isto vai ser À bruta Está-se mesmo a ver Como é que isto vai acontecer Minha vontade era matar o cão Mas eu não queria Alguém me está a ver Não sei quem é Mas alguém me está Vai ter que ser da bruta Não Onde é que vem outro cão Onde é que vem Onde é que vem De carregar a arma Eu acho que não vou safar desta Alton 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 Estou na casta Não gosto de matar bichos Ok Será que é aquela só Merda Merda Tudo caçadeira Definitivamente Eu não sou nada bom nisto de stealth Pessoal Por isso é que eu não gosto de cães Nos jogos A coisa nunca corre Como devia Como é que ela conseguiu fugir Vamos passar a rua toda A pente fino Ela não pode ter ido longe Ok 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 Só temos ali um Vamos ter que deixá-la aproximar Caçadeira só é útil Se ele se aproximar A ver se eu consigo aproximar Dele Dois Estão aqui dois Bolas 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 as boas não há nada na lote outro aí já foi este e agora falta aquele leak Munições Agora falta-lhe só aquela ali Vá lá ver Eu me consigo aproximar És um bocado cego mas não há problema E pronto Acho que nos safamos Acho Pode ter corrido bem melhor Ok vamos fazer loot É esta malta ver o que é que temos Ah não quero trocar, não quero nada a trocar Quer dizer este está a desfazer um bocado Este parece melhor Exatamente um martelo Ok vamos ver o que é que temos para aqui Explorar isto como deve ser A procura de recursos Coitado bicho Bem eles dizem que podemos fazer o jogo sem matar cães Acredito que sim Mas é preciso ter uma paciência E uma habilidade que é coisa que eu Definitivamente não tenho Preciso de munições Tenho a sensação E neste jogo é mesmo isso Uma pessoa tem que ger muito bem Quando desperdiçar munições Já nem por isso Fazer cada bola Contar basicamente Ok isto seria um banco Mas palpita-me que Não vamos conseguir entrar aqui Nem aparece Para tentarmos abrir Está aqui um bocado degradado Este edifício Uma gaveta cheia de nada Boa É sempre bom Munições nem vê-las Ok Este lado já está explorado Vamos ver o outro Espero que o outro seja Mais rico do que este Até agora não apanhamos nada de jeito Deixa eu ver o que é que nós temos para aqui Alto Boa boa Vou falar nisso Fazemos aqui um Um kit Vamos fazer um silenciador Também O silenciador que utiliza panos Por isso se calhar não é grande ideia Andar a A fazer muitos silenciadores Mas Ok esta é muito mais eficaz De matar Vamos trocar Só tenho 3 balas Tirar o silenciador Tirar o silenciador e só utilizar quando for mesmo 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 necessário Boa 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 Ok, e agora? Se calhar consigo entrar por ali Ok, essa ideia ali Não me digas que o jogo Depois se a gente passar muito tempo a explorar Diz-nos Por onde é que nós temos que sair? Está bem, é uma primeira Ok, há ali uma parte ali atrás Será que eu consigo ir para ali? Não me parece Ok, já vou para aí Temos aqui um carro dos bombeiros Que não nos deixa passar E aqui acho que foi nós Que nós estivemos Yep Por isso esta zona está toda explorada Deixem-me só Isto está tudo Acho que não podemos fazer mais nada Deixem-me só meter aqui Carregar as armas Só tenho uma bala Vamos assim O que é que será que vamos encontrar Do outro lado Vamos fechar já a porta Ok Ok O que é que teremos para aqui agora? WLIF Umas escadas Deve ser por ali O Tommy Provavelmente também já passou por aqui Ok Observar aqui Observar aqui à volta Por aqui não é? Ou seja É por aqui Não parece que encontro de maneira De subir para ali para cima Definitivamente Alguém ouviu isso Já estou a ver O que é que vai acontecer Mas deixem-me só ver Se tem aqui alguma coisa Mais umas peças e tal Então Basicamente eu devo ter que subir Para ali para cima Será? Tem que encostar Acabado Vamos ver Se eu colocar ele ali Vai deslizar Por isso se calhar Mais vale Não, não, não Mas para ele Num plano mais Não tão íngreme Para aqui Se calhar Mais, mais, mais Mais, mais Isso De ter sido pior Ok Não dá para ir para ali Funcionou Ok 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 Musiquinha Musiquinha Nunca é bom Alten aqui qualquer coisa O que é isto? Uma bomba As minas de proximidade Explodem quando os inimigos Se aproximam delas Primeiro R2 Para as colocar no chão Uma ratoeira E tudo Muito bem Será que já posso fazer Algum upgrade? Não me parece Não me parece Não 85 Preciso de 100 Esquece lá isso Preciso de 100 Peças Quem é que nós Obtivemos Deixa eu ver Neledi O jovem Ok Uma nota Boris Lamento imenso O que os lobos fizeram À Sofia Foi terrível Não deixo-me sentir Parcialmente responsável Tenho incitado Tanto a cidade A fazer parte Frente aos lobos Quando ela começou A pintar por cima Das regras deles Ok Já descobrimos quem foi Foi a Sofia Que é o Bruce É morta Não as encorajei o suficiente Não te disse Pensava que ela ia parar Sei Que queres retaliar Contra os lobos Acredito Eu sinto o mesmo Mas não podemos Ainda não Temos de ser espertos Temos de deixar as coisas Acalmar As pessoas vão procurar-te Para saber como lidar com isto Tu foste um líder Aqui depois do surto Preciso que sejas Um líder outra vez Não vamos deixar Que tudo aquilo Porque lutámos Tinha sido em vão Assinado O Lee Parece que o Boris É num tipo Decente Ok Já posso fazer um upgrade A arma Mais 25% De dano No momento Acho que já tenho 100 De peças Para fazer o upgrade Exatamente E agora Vamos substituir O cano Exatamente Ok Cano substituído E temos 0 peças Mas teoricamente Isto terá um punch Muito maior Vamos lá ver Isto é mal De balas Pá Precisámos daqui De Mais munições Ok Essa ideia é por ali Deixamos só Esperar estar para aqui Ver se encontramos Alguma coisa Boja de bicicletas E tal E agora Temos ali Umas escadas Apalhem-me cabrões Ok Definitivamente Temos aqui Um núcleo De resistência Ao pessoal Da WLF Cheio Estou a ouvir Moscas Definitivamente Deve haver para aqui Alguém morto Recentemente É o lixo Um vez aqui Ah Espera aí Está cheio Está tudo cheio Oh não Trópugos Que treta Espero bem Que o que esteja Aqui embaixo Vale a pena Ok Vejo dois Ou menos A sensação Que me dá É que estão aqui dois Que me dá Eu sei que eles morram Fogo Nenhum nem outro morreram Estão os dois vivos Que treta Pode ser que eu não precise de tantas balas Vou pôr o silenciador Aqui está ele Ou está a morte Faz daí F*** F*** Esqueço Uma pessoa bem tenta ser Svelte Este cheiro Mas Também eu Trópicos Definitivamente É daquelas coisas que não me assiste Isto continua a gastar muitas balas Uma treta 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 10 cumprimentos. Boa, boa. Aqui eu estou de saúde. Podia ser pior. Podia ser infantil ou algo assim do tipo. Eu tenho aqui um livro que me vai ensinar mais qualquer coisa. Alguém morreu aqui. O que é que este livro vai ensinar? Deixa eu ver. Outdoor Sportsman. Esportista da exterior, nesta edição, 15 mires telescópicas de caça analisadas, classificadas, 10 coisas, a saber antes de desfolar um veado caçador de pechinchas, como encontrar facas, camas ocultas, óculos de visão noturna e outros equipamentos a preços incríveis. Ok. Já vem a área de melhoramentos de precisão. Ok, se eu quiser já posso fazer a puré de isto. Os inimigos vistos no modo de escuta aparecem mais claramente. Também é útil. Aumenta a estabilidade quando apontas. Melhor estabilidade e precisão de pantaria quando te moves. Movimento mais rápido quando aponto. Detecto os inimigos a atuação ser maior no modo de escuta. Assustei a respiração. A habilidade bloqueada. Aumenta a estabilidade. Parece-me bem. 100% de estabilidade e precisão. Parece-me bem. Aqui acho que tudo. Não estamos mal. Por isso mais uma árvore de upgrades. Desbloqueada. É um livro um bocado desfadado. Como estás numa secção para crianças e ter um livro de casa. Ok, nós viemos dali. Eu explorei isto. Agora para onde será que eu tenho que ir? Para ali. Se calhar. Ok, temos ali. Um inimigo. Mas antes desse. Isto foi de onde eu vim. Dois. Dois. Onde é que eles estão a vicar essas? Se eu consigo eliminá-los. Dele a vida? Ok. Concentra-te. Sobe aquele monte. Sobe aquele monte? Calma. Tem nervos. Nós estamos aqui numa de exploração. Oh, uma antiga loja de tatuagens. Deixe-te ter ali qualquer coisa. Boa, boa, boa. Que a gente gosta. O que é que diz aqui o recado? Uli, sabes que os nossos corações estarão sempre em Hillcrest, mas depois da morte da Sofia, decidimos partir para o estádio com uns outros. Temos de pensar nos nossos filhos, ok? Acupita-me que aconteceu qualquer coisa tenebrosa no estádio, mas se calhar mataram-nos a todos. A família Brandman. P.S. Vimos o Boris há umas horas, tentávamos falar com ele, mas ele estava estranho. Por favor, fala com ele, espero que você se junte a nós. Lá está o Boris, foi a mulher dele que realmente foi morta. Por grafitar aquelas palavras contra a WLF. Um, dois, três, quatro. Que bonito. Mas lá está. Quatro aqui dentro. É muita gente. Aquilo deve ter alguma coisa importante para a gente explorar. Vou ter que ir lá. Vou ter que ir lá. Eu não quero, mas... Palpita-me que não tenho a minha hipótese. Ok, cabeleireiro e tal. Alto, peraí. Eu bem que não quero ir lá, mas palpita-me que não tenho alternativa. Vou ter mesmo que ir ali dentro. Mas antes disso, esteja aqui a explorar isto. Não vai às vezes ter qualquer coisa para aqui. Vai ser num supermercado ou algo. Ok. Outro daqueles tipos explosivos. Isto é para ali outro. Também já ouvi. Vou aproximar. E a gente vamos-lhe pô-lhe em chamas. Outro daqueles. Não correu nada bem Definitivamente Esta treta não correu nada bem Acho que posso fazer aqui uns upgrades Demolvo mais para 50 pontos, parece-me bem Carregar E espero muito sinceramente que isto tenha aqui alguma coisa que compense A ter andado para aqui para trás e para a frente A lutar com eles Uma ATM e tal Mas não vejo nada Eu sei que ela quer pensar que vai ficar melhor Mas está na hora de sermos práticos Ouvir dizer que a WLF tem médicos a sério na base Ninguém a criticaria por partir exceto Boris Mas ele que se Ok Ok parece que não temos nada aqui Isto abre para onde? Ok, acho que já dei a volta Era por aqui que nós tínhamos que ir Mas eu vou ter que ir àquele local Estava cheio de povo Para ver o que é que se passa Pode ter que ser Pode ter que ser Olha, 16 logo Portanto, boa Mas vou ter que ir ali Mas vou ter que ir ali Já venho aqui mas Vou ter que entrar ali Para ter tantos Inimigos lá dentro Aquilo definitivamente Tem que ter alguma coisa de interesse Logo esse Logo esse eu não ia sair onde é Acho que era por aqui Aquilo era uma loja de Autoshop Ou assim qualquer coisa de género Não era? Exatamente, era aqui Isto estava cheio de pessoal Com mesmo, mesmo Muita gente Um, dois Três Três Ah Peraí, vou fazer mais Um cocktail molotov Ok Será que se eu Colocar aqui uma Uma mina de proximidade Ah, posso apanhá-la depois, é? Será que não vem aqui mais ninguém? Que merda foi esta? Resultou fazer a mina de proximidade pessoal Será que não tem mais ninguém lá dentro? Hum Será que não tem mais ninguém lá dentro? Esta foi bem feita Mas Um, dois Um, dois Três Uou Bem mais eficaz do que eu estava à espera Não está aqui ninguém Eles devem ter visto vindo para aí Ah não Eram só dois É que este foi cortado a meio Eram três Parece que estão presos aqui dentro há anos Exatamente Eram três Sendo que Canojo Este aqui foi cortado a meio E a par de trás ficou aqui para trás Olha, mas resultou em pleno, pá Muito fixe Aquela bomba de proximidade Epa, isto está cheio de spores e outras coisas que tens Ok, temos ali o cofre, já vamos investigar o cofre Temos aqui qualquer coisa Opa, não deteto ninguém Aqui não vemos nada Está cheio Também não vejo nada Agora vamos ao cofre, espero que o cofre Que banho de sangue, pessoal Muito fixe Ok Cofre, pessoal Combinação do Dale Trinta, oitenta e dois Sessenta e cinco Trinta, oitenta e dois Sessenta e cinco Trinta, oitenta e dois Sessenta e cinco Ok Trinta Trinta, oitenta e dois Oitenta e dois Sessenta e cinco Tô Uau, o que é aquilo? Um coldre? Como é ela? Equipar Permite equipar muito mais rapidamente É só mover o cursor Ok Depois Munições, munições Munições, munições Ok, este valeu a pena termos vindo aqui pessoal Deixe-me carregar a arma Este sim, este valeu Ainda bem que eu utilizei aquela estratégia E me lembrei de utilizar essa estratégia De colocar a bomba Vou falar nisso, deixa eu fazer mais uma Deixe-me utilizar a garrafa de água e o explosivo Mas Deixe-me pegar aqui nisto Exatamente Deixe-me pegar aqui E acho que não posso apanhar mais nada Dos recursos que tenho aqui Acho que já fiz tudo Ok Agora o objetivo será subirmos aquelas escadas Provavelmente Desligar a luz E entramos por aqui Certo Certo Vou falar nisso Deixe-me só uma coisa Ali também já estive É por aqui Lá está, o jogo se nos vê demorar muito tempo Depois acaba por nos dar uma dica Ok, é justo Mas para alguém que gosta de explorar as coisas Depois começa a ficar um bocado óbvio Se bem que já tínhamos chegado à conclusão Que era por aqui Ou é que decidi voltar para trás Eu tinha aberto esta porta E é que é fechado Hum-hum-hum-hum-hum-hum Hum-hum-hum-hum Hum-hum-hum-hum-hum Amém.